Música Boa tarde a todos do Bloco de Paulo Pereira Nós estamos aqui com um grande momento da cidade de Souza Que é exatamente esse evento de recepção dos novos filiados A Deone Adantes com o nosso pré-candidato a vice-prefeito Também Daniel Pinto não pôde estar presente Odaria José que chegou logo a coisa Mas um grande momento também foi a entrega das emendas parlamentares Já havíamos feito essa entrega oficialmente ao prefeito E ao chefe de gabinete Helder Carvalho No início da semana Que foi exatamente recursos para a saúde, para assistência social E também nesse momento agora foi culminado outros Aresima, Aparecida, Verópolis, Márcio Então para o PT de Souza ter esse momento de vivência De fortalecimento da luta do partido e da federação Digamos também que temos esse contexto Estamos, o evento do PT Mas a federação, ela sempre está junto Porque é uma caminhada unificada Os partidos PT, PB e PCdoB Então é um grande marco para o município Para a nossa luta Luta de estar sempre buscando políticas públicas Buscando sempre melhoria para a população E essa linha dessas emendas também O IRPB contemplado por 400 mil reais Para o Banco de Sementes 300 mil para o costeiro O FCG 500 mil para o costeiro Totalizando todas as emendas parlamentares Para o município quase 2 milhões de reais Então tudo isso voltado para a população Tem esse marco, esse momento histórico Para nós enquanto partidos trabalhadores Enquanto federação Estamos sabendo que estamos no caminho certo E tudo isso fruto do governo Lula Que é o governo progressista Que é o governo para o povo Então estamos aí também Com as pré-campanhas Os pré-candidatos A seleção municipal Sabendo que os pré-candidatos Da federação São ligados diretamente Ao presidente Lula Ligados diretamente A essa pauta de melhoria para o povo Então estamos a cada dia mais fortalecidos E sabemos que temos ainda Uma grande caminhada Mas sabemos também que estamos Do lado certo da história Que é do lado do povo E do lado do progresso Agradecer pela oportunidade Bom Vera Final da janela partidária Partido dos trabalhadores Já está todo composto Já está tudo pronto Para essa disputa Das eleições de 2024 Além desse fechamento Vocês também tem um acordo Que já declarou O apoio do Dr. Helder Carvalho Como candidato da situação A prefeita de Sousa Qual a expectativa de você Enquanto federação Conseguir emplacar o nome Da vice-prefeitura No caso Aldeão Nebrantes Muito bem Paula Realmente a gente já tem Inclusive uma nota Assinada Pelos três presidentes Da federação Juntamente com o pré-candidato A prefeito Helder E os pré-candidatos Aveliadores Onde nessa nota Tem uma parte Que a gente indica Tem a pretensão De indicar O nosso pré-candidato A vice E temos muita confiança De ter o desenrolar O desfecho final De concretura Por quê? Porque Aldeão Nebrantes Um vereador decano Que tem toda uma história Progressista Chegando para o PT Chegando para a federação Ganhando força Mais ainda do que ele já tem Somando com a nossa Então não desmerecendo Os outros candidatos Os outros pré-candidatos A vice-prefeito Mas o nosso pré-candidato É o mais forte E a gente tem a certeza Que teremos isso